Olá, bom dia, bom dia amigos, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, pois é meus amigos, a noite das bruxas, está mesmo a chegar e amanhã, pois é, e nessa noite nós costumamos pedir doces, somos muito golosos, como este docinho que eu acabei de dar aqui a amigas, pois é, e falamos das bruxas e dos fantasmas, não é, e dos nossos medos e sobretudo divertimos-nos muito, 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 e conhecemos bruxas, umas menos simpáticas e outras muito simpáticas e muito maluquinhas assim, como, como, a bruxa Mimi, eu sou fã da bruxa Mimi, adoro a bruxa Mimi, e amigas também gostam muito do gato Rogério, pois é, o gato Rogério que anda sempre, sempre com a Mimi e coitado, sofre um bocadinho nas mãos da Mimi, mas é uma bruxa muito, muito trapalhona e muito, muito divertida, não tem maldade nenhuma a bruxa Mimi, ai, eu gostava tanto, tanto de conhecer a bruxa Mimi, adorava, ai, gostava tanto, bem, vou contar a primeira história da bruxa Mimi, existem muitos livros, vou contar o primeiro, ai, bruxa Mimi e o Rogério, hum, vamos lá, a bruxa Mimi vivia numa casa preta, no meio da floresta, a casa era preta, por fora e preta por dentro, a carpeta era preta, as cadeiras eram pretas, a cama era preta e tinha lençóis pretos e cobertores pretos, até a casa de banho era preta, era tudo, tudo, tudo preto, oh, A Mimi vivia na sua casa preta com o seu gato Rogério, o gato Rogério também era preto, ai, e foi por causa disso que os problemas começaram, hum, olhem aqui, olha aqui o gato Rogério gordo, ah, pois é, quando o Rogério se assentava numa cadeira com os olhos abertos, a Mimi conseguia vê-lo, pelo menos conseguia ver os olhos dele, olha aqui os olhos verdes dele, Pois, muito bem, mas quando o gato Rogério fechava os olhos e adormecia, a Mimi já não conseguia vê-lo, e por isso sentava-se em cima dele, miau, miau, oh, coitadinho do Rogério, quando o Rogério se sentava na carpeta com os olhos abertos, a Mimi conseguia vê-lo, pelo menos conseguia ver os olhos dele, não era? Mas quando o Rogério fechava os olhos e adormecia, a Mimi já não conseguia vê-lo, por isso tropeçava nele, miau, coitadinho do Rogério, um dia, depois de um grande trambolhão, ai, pelas escadas abaixo, coitadinha da ruxa Mimi, a Mimi decidiu fazer qualquer coisa para resolver aquele problema, pegou na varinha mágica, agitou uma vez no ar e disse, abra, calabra, O Rogério deixou de ser um gato preto e agora era verde alface, oh, oh, plim, uau, bem, o gato Rogério é que não gostou muito, acho eu que não gostou muito, a partir de então, quando o Rogério adormecia numa cadeira, a Mimi conseguia vê-lo, oh, estás aqui, pois é, quando se deitava no chão a dormir, a Mimi também conseguia vê-lo, oh, estás aqui, Rogério, e conseguia vê-lo quando estava a dormir na cama dela, o que era muito útil, porque o Rogério não tinha autorização para dormir na cama dela, Rogério sai da minha cama, francamente, oh, coitadinho do Rogério, os meus dormem na minha cama, e por isso a Mimi levou-o lá para fora, e pousou-o no meio da relva, Ora, quando o Rogério se sentava no meio da relva, a Mimi não conseguia vê-lo, ora, aí está, porque era da mesma cor, nem mesmo quando ele tinha os olhos abertos, porque ele também tinha os olhos verdes, Por isso, ao sair de casa muito apressada, a Mimi tropeçou no Rogério, deu três escambalhotas no ar, e caiu em cima de uma roseira, ai, coitadinha da Mimi e do Rogério, claro, desta vez a Mimi ficou furiosa, pegou na varinha mágica, agitou no ar cinco vezes, um, dois, três, quatro, cinco, e gritou, abre a calabra, e... Agora, o Rogério tinha a cabeça encarnada, coitadinho do Rogério, o corpo amarelo, a cauda cor-de-rosa, os bigodes azuis e as patas roxas, mas os olhos continuavam verdes, pois é, pelo menos, agora a Mimi conseguia vê-lo em todos os sítios, quer ele se deitasse de uma cadeira na carpeta ou no meio da relva, Conseguiu vê-lo até mesmo quando ele trepou ao cima de uma árvore mais alta, miau, miau, oh, oh, Rogério, estás a fazer-lhe em cima, Rogério, oh, Rogério, desce daí, Rogério... Rogério! O Rogério tinha trepado a árvore mais alta para se esconder, sabia perfeitamente que tinha um aspecto ridículo, até os pássaros se riam dele, Ha, olham pá, olham, aqui um gato todo colorido, olha, peço um gato de arco-íris, hehehe... Bem, o Rogério sentia-se muito infeliz e deixou-se ficar no cimo da árvore todo dia e toda a noite. Na manhã seguinte, o Rogério continuava no cimo da árvore, sim, não queria sair de lá, a Mimi estava preocupada, gostava muito do Rogério e não queria que ele se sentisse infeliz. Foi então que teve uma ideia, agitou no ar a sua varinha mágica e disse, Abra, cabra! E o Rogério era novamente um gato preto. Pois era! E desceu da árvore, ronronando de satisfação. Então a Mimi agitou a varinha mágica no ar mais uma vez, duas vezes e três vezes, muitas vezes. Abra, cabra! O que é que ela ia fazer? Agora era, em vez de uma casa preta, a Mimi tinha uma casa amarela. Ora, aí está, com um telhado encarnado, a porta encarnada, as cadeiras eram brancas, com almofadas brancas e encarnadas, a carpeta era verde e cor-de-rosa, a cama era azul, com lençóis brancos e cor-de-rosa e cobertores cor-de-rosa, a casa de banheira de um branco cintilante e agora a Mimi consegue ver sempre o Rogério, seja onde for que ele se deite. Ha! Agora sim, são mesmo, mesmo felizes naquela casa. A Mimi e o gato Rogério. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Palmas para a história. O que é isto? O que é isto? Abra, cadabra, plim! O que é isto? Ai, a bruxa Mimino, o que é isto? Estou a me brilhar. São todos os amigos, amigas, amigas, anda cá. O Rogério, onde está o Rogério? Não veio. Sim. Ai, eu não acredito. Eu tenho a bruxa Mimino aqui à gato. Ai, vou falar tanto com ela e vou mandar um beijinho por todos vocês, está bem? Mimim, Mimim, ai, eu não acredito. Chau, amigos. Mimim, boa noite das bruxas. Chau, chau, chau.